Fala rapaziada, beleza? Bom, tava aqui agora a tarde, acabei de entrar aqui no PC e olhei o dólar aqui e vi uma possibilidade de uma entrada, cara. E decidi fazer o trade com a mão bem baixinha de contrato mesmo, só pra mostrar pra vocês, né? Que tipo, dá pra fazer dinheiro no mercado sem se expor demais, sem se alavancar. Eu sou um cara que eu não opero com a mão alta, opero com a mão baixa, relativamente, né? E entrei nesse trade, posicionei meu stop, meu alvo, né? Vocês podem ver aqui, deixei um pouquinho mais grosso, tô testando esse fundo aqui, tô gostando bastante agora. E vou deixar rolar aí e vamos ver o que acontece, se vai pro alvo, se vai pro stop e depois eu venho pra comentar o trade. Então, acompanha aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E é o que eu sempre bato na tecla Eu nem vou acelerar esse vídeo aqui Porque foi bem rápido Eu deixei rolando aqui Foi só tomar um café aqui O negócio veio pro alto É o que eu sempre bato na tecla A simplicidade A simplicidade em operar A simplicidade de objetivar suas leituras Olha que tradezinho simples E três contratinhos E três contratinhos, cara Três contratos Poderia ser um Seria 150 reais, 15 pontos Muita coisa Muita coisa Eu vou precisar dar uma pausa aqui no vídeo Porque eu não consegui explicar agora com vocês Que eu tenho que resolver um negócio aqui Com a minha esposa E daqui a pouco eu volto aqui Pra explicar com mais calma Senão o vídeo vai ficar corrido demais Então eu vou dar uma pausa aqui E já já eu volto Beleza? Rapaziada, eu voltei Tive que dar uma pausa aqui Uns minutinhos Bom, então Estamos aí de novo Mostrar aí O tradezinho realizado Três contratinhos Como eu mencionei Tradezinho simples Falha de topo Muitos alunos meus aí Provavelmente devem ter pegado E dependendo Pode rolar uma outra vendinha aqui Mas aí eu já não vou pegar Eu peguei com a mão baixa Primeiro que eu não opero esse horário E segundo que era só pra passar Tipo assim Que é possível A gente fazer dinheiro no mercado Sem precisar ter um capital muito grande E sem precisar usar uma mão muito grande também De contratos Então a leitura aqui foi muito simples Eu percebi que o mercado Ele marcou topo Mostrou rejeição Fez o pullback Não renovou máxima E aí bati na venda Coloquei meu alvo aqui Ficou um risco retorno muito bom Porque eu arrisquei aqui 7, 7,5 Pra buscar 15 pontos Tipo 2 pra 1 Arrisquei 1 pra ganhar 2 E eu não consegui gravar logo ali No início da operação Porque eu tava meio ocupado Aqui fazendo os negócios do computador Mas Cara Trade simples E o meu jargão Simples e eficiente Eu acho que quanto mais simples É a sua leitura Mais provável É de você ter resultados no mercado E quanto mais coisas Você precisa analisar Ah Média móvel Isso, aquilo Linha tendência Fibonacci Mais difícil vai ser do cara Se tornar consistente E é isso Acho que Um videozinho aí Pra vocês verem Na prática Um pouco Da forma que eu opero Eu acho que Esse fundo aqui Ficou legal Eu gostei bastante Os candlezinhos aí Com a bordinha preta Fundinho cinza Bem bacana mesmo E se você gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no nosso canal Isso ajuda bastante A gente crescer E trazer mais conteúdo Pra vocês E se você tem interesse também Em participar aí Da minha mentoria Do meu curso Da minha sala ao vivo É só me chamar Pelo link da descrição também Que estou aí Pra ajudar todo mundo E mesmo que você não possa Participar da minha mentoria Deixa todas as suas dúvidas Aí nos comentários Que eu sempre estou respondendo Eu ajudo bastante A galera aí Que me segue Tirando dúvidas No que eu posso Então é isso aí Tamo junto pessoal Um abraço Valeu